Vereador Esvaldo Marques, bom dia vereador, presidente, fique à vontade, por favor. Vamos falar do concurso da Câmara Municipal de Terezina. Agora sai, não é presidente? Amanhã deve ser lançado o edital do concurso da Câmara Municipal. Bom dia, Nádia, bom dia, Livaldo, todos que fazem esse programa. Bom dia, telespectadores e telespectadoras. Desde o primeiro momento deste ano de 2011, toda a mesa diretora teve o compromisso e o empenho da realização deste concurso. E já iniciamos ali com o recadastramento dos nossos servidores, com a atualização da legislação, inclusive a definição das resoluções e leis que definem os cargos da Câmara Municipal. E amanhã, dia 20, às 10 horas da manhã, vamos concluir todo este trabalho com o lançamento do edital para o concurso público da Câmara Municipal de Terezina. E o que prevê o edital, presidente? São quantas vagas, a partir de quando, até quando as inscrições ficam abertas, quando serão realizadas as provas? O edital está sendo lançado no dia de amanhã, dia 20, é um dia histórico para a Câmara Municipal, pois é o primeiro concurso público da Câmara Municipal de Terezina. Neste edital contém ali, no primeiro momento, 36 vagas, sendo 14 vagas de graduação e 22 vagas de nível médio. Então, já a partir do início do próximo ano, dia 3 de janeiro, começam as inscrições. A Universidade Estadual do Piauí, através da Nucep, que vai realizar o concurso público, fizemos através de uma comissão, que dessa comissão fez parte, o Ministério Público, a OAB, o Tribunal de Contas, fizeram a seleção. E agora, a Universidade Estadual do Piauí está com a responsabilidade da realização deste concurso. Esperamos que até o final de março, início de abril, concluído, podemos, aí, à mesa diretora, homologar este concurso e, logo depois, a contratação imediata desses novos 36 servidores. O edital amanhã, com certeza, vai estar sendo publicado, tornado público aí para toda a sociedade tomar conhecimento e, com certeza, aqueles que têm interesse participar de um concurso que vai ter, como disse, o acompanhamento na fiscalização do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado. Presidente, eu acho que foi no ano passado. Eu andava lá pela Câmara e encontrava alguns gabinetes fechados e com a seguinte frase, gabinete fechado, porque os funcionários estão sem receber vencimentos. Um ano depois, o senhor vai inaugurar, inclusive, uma sala, uma espécie de sala, só para cerimônias, só para cerimônias. São obras realizadas na Câmara Municipal. O que aconteceu? É dinheiro que está chegando acima do que recebia a Câmara Municipal ou o que mudou na gestão financeira da Casa? Desde o início, nós procuramos fazer o controle das finanças, não só do orçamento, mas da parte financeira da Câmara. E quando nós tomamos algumas medidas, consequentemente, nós começamos a verificar o que nós estávamos recebendo de recurso e como nós deveríamos aplicar. A princípio, um tratamento equânime, igualitário para todos, não só para os nossos vereadores, como também para os nossos servidores, respeitando direitos e buscando a conquista de outros direitos. Posso dizer aqui, uma conquista foi a implantação do TIC de alimentação, que é implantado no contra-cheque ali, o auxílio alimentação dos nossos servidores, é uma conquista. Também a parte salarial, com aumento de 11% para os nossos servidores. E honrando o compromisso, vamos estar pagando a última folha de pagamento, mês de dezembro, agora no dia 20, amanhã, e o 13º salário já pago. Então, isso faz parte exatamente de um trabalho da mesa diretora, de organizar as finanças da Câmara, inclusive já fazendo esse planejamento estratégico para 2013, porque sabemos que em 2013 nós vamos ter não só 21 vereadores, mas 29 vereadores. E o dinheiro será o mesmo? É o mesmo. 4,5% é um valor, é um percentual constitucional, não aumenta nem diminui. E o que tem que ser feito é a mesa diretora adequar as finanças da casa para poder não inviabilizar. Aqui muitas perguntas sobre o concurso público, o presidente, a Maria, o Francisco, querem saber se terão vagas para serviços gerais. E outra, eu estou perguntando aqui, por que são tão poucas vagas para a Câmara Municipal? Por que são tão poucas vagas? Porque a nossa legislação define 176 vagas para a Câmara Municipal. Então, no levantamento que foi feito, apenas 36 vagas, Na verdade, foram 31 vagas e criamos 5 vagas de assessor jurídico do Legislativo. Isso aí, inclusive, é um acordo feito com o próprio Ministério Público para diminuir os cargos comissionados e aumentar os servidores da casa. Então, neste primeiro momento, já vamos colocar à disposição 5 vagas de assessor jurídico para o Legislativo. Então, hoje, os nossos servidores, quase todos são admitidos antes da Constituição. Muitos já estão solicitando aposentadoria. Basta dizer que a nossa gestão começou em janeiro e já 4 pediram a aposentadoria. Essas 4 vagas já são colocadas aqui à disposição. E fica também cadastro de reserva. Então, à medida em que for se aposentando, o concurso que tem validade, 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos, nós vamos chamando aí aqueles que passarem e se classificarem no concurso público. Presidente, só para encerrar, sábado, o seu partido, o PSB, realizou um encontro regional em Teresina. E a imprensa tem noticiado que o vereador Rodrigo Martins é o pré-candidato à prefeitura da capital. Essa decisão é para valer mesmo? A PSB fez esta reunião presidida pelo vereador Rodrigo Martins, que é o presidente da Executiva Municipal. E ali nós passamos a discutir ideias visando o ano de 2012. E nas conversas, nas ideias colocadas, uma grande maioria daqueles que ali estavam começam a sugerir uma ideia de um nome como candidato do partido às eleições na chapa majoritária. E o nome, neste momento, colocado é o do vereador Rodrigo Martins, que é um jovem que tem trabalhado muito no seu mandato como vereador. A sociedade Teresina tem acompanhado este trabalho e, com certeza, se assim o partido definir, nós teremos um bom nome para trabalhar o ano de 2012 em uma candidatura majoritária. Muito obrigado, então, ao vereador Rodrigo Martins, aliás, ao vereador Adivaldo Marques, que hoje, inclusive, comanda uma cerimônia de inauguração de uma sala específica para cerimônia, um salão nobre na Câmara Municipal, é isso, vereador? Nós temos hoje a inauguração do Salão Nobre, que o plenário da Casa aprovou um decreto legislativo homenageando o vereador Vieira Turanga. Então, é um momento solene, onde, no primeiro momento, vamos estar fazendo a entrega da medalha do mérito legislativo e, no segundo momento, a inauguração do Salão Nobre, inclusive com o lançamento do livro com Vieira Turanga. Obrigada.